Eu não sei como é o nome do Maluf, que é o diretor do fórum, que foi junto com a gente também. Eu posso abrir aqui a minha cola, que às vezes é uma coisa que eu possa falar. Então aqueles conflitos que causam isso entre a relação do consumidor com o vendedor, seriam todos eles jogados, ou seriam direcionados para essa... Seria resolvido, né? Seria até, vamos dizer, uma pacificação social, porque ali evitaria muitos conflitos. Os afogos, os demais feitos, a foco, o judiciário, enfim. E resolve essa... Está sendo criado. Principalmente esses conflitos que são pequenos, né? Que a devolada vai pegar uma causa de 100, 200, 200 reais. E aí o que ocorre? As pessoas não vão atrás. Ah, não compensa, a justiça é muito lenta, é morosa e acaba deixando passar. Desta forma não. E também o empresário resolve mais rapidamente. Se imagina, a nossa intenção é que todas essas grandes lojas mandem seus representantes e já acertem na hora. Então, aquele que estava com esse tipo de dificuldade, quando chegar na sua vila ou no bairro de Mora, ele vai contar para os amigos. Olha, rapaz, em 15 dias eu resolvi. Uma coisa que estava há muito tempo. Mas tudo que vieram aqui, vamos lá, vou para o mapinha, para você, sei lá. Então, isso daí vai trazer mais conflitos também para a justiça. Olha quanta coisa a gente sabe. Olha quanta coisa a gente sabe. Olha quanta coisa a gente sabe.